Vamos começar então o nosso look de festival com a Colorista Hair Makeup, que é uma coloração rápida que sai apenas com uma lavagem. Eu adoro arriscar neste tipo de ocasiões e este produto permite-me criar um look mais bold sem o compromisso de pintar o cabelo. Se vocês me acompanham pelo Instagram, vocês viram que eu no Rock in Rio apostei por os azuis, mas desta vez decidi escolher uma coisa diferente e fui para os tons lilás e rosa. E para aplicar, basta vocês passarem o produto numa mecha de cabelo, diretamente com as vossas mãos, o produto não mancha as mãos, o que é ótimo e permite que vocês façam muito rapidamente este processo. Vocês sabem que eu sou grande fã de ondulados, principalmente neste tipo de ocasiões, portanto eu decidi fazer aquele ondulado bem leve, bem icónico e nas roxinhas. Vou deixar o tutorial completo por aqui, caso vocês queiram ver em mais detalhe. E para dar um ar mais fun, eu decidi fazer duas tranças, colocando o Stylister Braids primeiro, que ajuda a que a trança não se desfaça com tanta facilidade. E até mesmo no processo do entraçado, ajuda bastante a agarrar melhor o cabelo. Para dar o toque final neste pink hair maravilhoso, decidi aplicar também o produto por cima das tranças, para dar ainda um look and feel mais giro ao cabelo. Passando agora para a nossa make-up, começo por um primer, para manter a maquilhagem no sítio de inteiro, e de seguida aplico um tinted cream, para dar um ar mais bronzeado e glowy à minha pele. Aplico a minha base e junto umas gotas iluminadoras para um acabamento mais luminoso. O nosso foco neste look é mesmo a pele, portanto não tenham medo de ficar algum tempo, ter a certeza que está tudo muito bem esfumado e tudo o mais impecável possível, porque vai fazer totalmente a diferença. De seguida passo então para o meu corretor, em áreas que não só quero corrigir, mas também iluminar. Para manter-te no sítio, passem levemente um pó por todo o rosto com um pincel bem largo. Está na hora de esculpirmos o nosso rosto e portanto vou utilizar bronzer em todas as zonas que quero dar mais contorno ao meu rosto, seja nas têmporas, zona abaixo das maçãs do rosto e também no meu nariz. Para dar um ar bem natural e amoroso às nossas maçãs do rosto, eu vou passar um blush pêssego e de seguida vem a fun part que é o iluminador em pó. Aplico não só o meu iluminador em pontos convencionais como acima das maçãs do rosto, mas também no meu nariz e em toda a minha pálpebra. O nosso look de olhos também vai ser muito simples, eu passei uma sombra laranja no canto externo e depois no côncavo, só para dar um bocadinho mais de profundidade e contorno ao olho, passei um castanho. Esfuma tudo muito bem, de forma a que as sombras fiquem todas uniformes e com um ar seamless. Preencho levemente as minhas sobrancelhas e passo uma boa camada de máscara nas minhas pestanas. Para dar um ar extra glam a este look, eu decidi colocar pestanas falsas e de seguida passo bem renta às minhas pestanas o eyeliner preto para não ficar nenhuma cola visível. Uma das coisas que eu adoro fazer quando vou a festivais é colocar sardas com efeito assim metálico, bem giro. Mas desta vez tenho uma dica muito mais fixe para vocês, que é passar em batom que fique bem sequinho, de forma a que as sardas não saiam ao longo do dia. Dica de Helena Coelho, portanto aproveitem. Mas este ano, como queremos assim uma coisa um bocadinho diferente e com um je ne sais quoi, eu decidi também colocar algumas sardas, que são pequenas estrelinhas douradas, que eu comprei, são acessórios para colocar nas unhas, e misturar com as sardinhas que eu já tinha feito douradas. Para finalizar e arrematar a nossa make, aplico um batom nude, bem simples e confortável para utilizar durante todo o dia. E este foi o meu look proposta para os festivais deste ano 2018, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido o teu para todos vós. Desde já agradeço ao L'Oreal por ter colaborado comigo neste vídeo e se gostaram deste vídeo já, o vosso grande gosto, subscrevam e é claro, vemos-nos no próximo. Um grande beijinho, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus